A gente fala agora do caso do brigadeirão envenenado, a polícia tem novas provas do caso do empresário que morreu depois de comer aquele brigadeirão, um caso que teve muita repercussão e que a gente acompanhou aqui no Bom Dia Rio. Duas armas que pertenciam à vítima foram encontradas numa comunidade em Cabo Frio, na região dos Lagos. Vamos falar com o Lucas Madureira, porque Lucas, tem até uma testemunha que contou que viu um homem oferecendo as armas do Marcelo na rua. Como é que foi essa história? Conta pra gente, Bom Dia. Seriam oferecidas até no valor de 14 mil reais, um valor que seria usado pelas pessoas envolvidas nesse crime. Isso mesmo, Silvana Ana Paula, bom dia pra vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rio. Essa testemunha foi fundamental pra que a Polícia Civil conseguisse avançar um pouco mais nas investigações desse caso. Essa testemunha que procurou a 25ª DP, que fica no Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro, é um vendedor de água e gás, morador de Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele veio até aqui à capital, prestou o depoimento ontem à Polícia Civil e disse que viu lá na região dos Lagos o Vitor Chafi oferecendo essas armas pra várias pessoas, não só pra ele. Por isso, segundo o depoimento que ele deu à Polícia Civil, ele acabou fazendo o intermédio, intermediando a compra dessas armas pra um sobrinho dele, pelo valor de 14 mil reais. O Benhur Corrêa conversou ontem com esse morador de Cabo Frio na região dos Lagos, que prestou o depoimento à Polícia Civil. Ele disse ainda, com essas informações que o morador de Cabo Frio, esse vendedor de água e gás, deu à Polícia Civil, os agentes foram até a região dos Lagos e conseguiram, então, recuperar essas armas. A gente, inclusive, tem fotos pra te mostrar. Segundo a Polícia, essas armas estavam no bairro Parque Eldorado II, que fica perto do Jardim Esperança, em Cabo Frio, ali na região dos Lagos. O Benhur Corrêa conversou ontem com esse morador de Cabo Frio, que esteve na 25ª DP, pra prestar depoimento. Ele disse que não conhece Suiane Brechac, que fez a compra, intermediou a compra dessa arma pra um sobrinho dele, pelo valor de 14 mil reais, pensando que as armas eram legalizadas. Ele disse ainda, em depoimento, que não só ele, esse vendedor de água e gás, assim como o sobrinho, os dois têm registro de colecionador de armas, então, ele fez, ele intermediou a compra dessas armas pra o sobrinho, pensando que as pistolas eram regularizadas, estavam com a regularização, com toda a documentação em dia. A gente separou um trecho dessa entrevista, vamos ver. A polícia civil informou também que espera ouvir amanhã, quarta-feira, o depoimento desse rapaz, que comprou as armas, o sobrinho do Giovanni, que a gente acabou de ver. Aí, na entrevista. Até agora, duas pessoas estão presas por envolvimento no caso, são elas a Júlia Pimenta, apontada pela polícia como a mulher que envenenou o brigadeirão e deu pro namorado dela, provocando a morte dele. E a outra mulher presa, também nesse caso, é Suiane Brechac, apontada pela polícia como a mandante da morte do empresário. A gente, claro, continua acompanhando os desdobramentos da investigação desse caso horroroso, né, Silvana e Ana Paula? É, e que cada vez mais vai avançando nessa investigação, então, a gente vai acompanhar pra ver, né, realmente como é que essas armas foram para lá, estavam sendo oferecidas, armas que eram do empresário, do Marcelo Armand, morto aí ao comer um brigadeirão envenenado. É, o carro já tinha sido localizado logo depois, né, quando a Júlia levou pra um conhecido dela, então, esse carro já tinha sido localizado. Faltavam, então, as armas que foram agora recuperadas pela polícia. Seis horas e trinta e quatro minutos, ó, a notícia é que tá chegando.